Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análise diversa e sem demoras vamos começar mais um vídeo, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com esse produto, que é o Vedacity Primer Asfáltico à base de água. E aí, você já conhece esse produto, pessoal? Aqui vocês podem ver algumas características dele, melhora a aderência das mantas e fitas asfálticas, um produto à base d'água. Aqui na parte de trás, a gente tem mais algumas informações. E a indicação, é um produto indicado como primer na fixação de fitas e mantas asfálticas, pessoal. E o que acontece? Tem muitas pessoas que estão utilizando isso aqui de forma errada. As pessoas estão comprando para utilizar como impermeabilizante. Os produtos para serem utilizados como impermeabilizante, no caso, são o Neutrol, Vedaprem ou qualquer outro produto que seja uma manta líquida asfáltica e não um primer, pessoal. Esse primer é apenas um impregnante que irá melhorar a aderência entre as mantas e fitas asfálticas. Então, pessoal, não compre esse produto para estar utilizando como impermeabilizante, porque você vai passar na sua laje, no seu telhado, e ele vai sair com as chuvas. Ele não é um produto para resistir a interpéries. Eu tenho uma fórmula que eu fiz no canal, que eu utilizei ele junto com a batida de pedra. Aí sim ele ficou resistente, ele deu uma resistência, mas isso aí é assunto para outro vídeo, pessoal. Nesse aqui é apenas para a gente estar comentando sobre isso aí. Não gaste o seu dinheiro, porque esse produto, ele não é um produto barato. Às vezes você compra pensando que ele vai ser um impermeabilizante, vai passar na sua laje, e depois você vai ficar o quê? Chateado, porque você vai ver que você gastou dinheiro à toa, no material caro. Esse produto é um produto bom, de boa marca, e ele serve perfeitamente para o que ele foi projetado, que é colar fitas e mantas asfálticas, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade, que como sempre eu terei o maior prazer em responder vocês. Fiquem com Deus e tamo junto, pessoal, sempre. Valeu, fui! Fiquem com Deus e tamo junto.